O Albert tem informações pra gente agora do trabalho, do serviço da Justiça Itinerante. Está onde hoje o ônibus da Justiça Itinerante, Albert? Oi, Ana, tudo bem? É isso aí, a gente vai estar falando aqui do bairro Vila Alegre, viu? O bairro Vila Alegre agora recebe a unidade móvel da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui ao vivo, vou mostrar pra você aqui agora, né? Até aqui o ônibus aqui da Justiça Itinerante. O pessoal chegou aqui bem cedinho, bem movimentado aqui, essa escola aqui na Vila Alegre, né? Vai funcionar o serviço das sete até as onze horas da manhã, que vai prestar serviço gratuito a todos os moradores, não só aqui do bairro da Vila Alegre, mas também os bairros próximos aqui dessa região. Essa ação acontecerá na Escola Municipal Joaquim Marques de Souza. É uma forma aí de assegurar o acesso à Justiça e a cidadania a toda a população. O serviço do Tribunal de Justiça aqui do estado de Mato Grosso do Sul vai até quem precisa e pra levar atendimento e também a solução, Ana, de conflitos, viu? E olha só os serviços prestados aí da Justiça Itinerante. É indenizações, acidentes de trânsito, cobranças de aluguel sem despejo para o uso próprio, problemas de vizinhança, direitos da família como pensão alimentícia, execução de alimentos, investigação de paternidade, divórcio, reconhecimento de união estável e a sua conversão em casamento. E as demais causas que não ultrapassam a 40 salários mínimos, tá? O perfil aí dos atendidos deverão estar de acordo com a parceria realizada com a OAB que se enquadram no perfil aí da Defensoria Pública. Portanto, você que é do bairro Vila Alegre e de repente precisa um desses serviços, é só dar uma passadinha aqui na Escola Municipal Joaquim Marques de Souza, que fica aqui na rua Alaor Pimenta de Queiroz, no bairro Vila Alegre. E lembrando que esse atendimento vai ser das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Tem uma oportunidade aí para você que precisa da justiça, tem o serviço da justiça itinerante, não é qualquer município que tem esse serviço, então o pessoal tem que agradecer e desfrutar desse serviço porque não é qualquer município que tem esse serviço que é a justiça itinerante para estar pertinho, tete a tete aí com a população, né Ana Cristina?